Música O vídeo de cubra surgiu aos 35, Lincoln destruiu-se a marcar no primeiro jogo e é um efeito, devolvendo a vantagem à turma de José Pereira Silva. Música O lançamento para a área, já ajeitou, bola atrás da sobra, gol do Paragomina! No início do jogo, na entrada da área, Lincoln, Lincoln, capitão do time, bota a bola no f... Música 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 Música